Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, está começando o vídeo e hoje é sábado gente, hoje estou indo para a igreja com as crianças e vou mostrar para vocês o que eu estou levando de almoço, não sei se vai dar tempo, mas nós vamos já já sair, estamos todo mundo pronto, eu estou pronta, vou mostrar para vocês essa sacola aqui com roupa, com a chinela dos meninos, lanche, esses cadernos aqui que eles estão tendo aula de violão, aí estou levando também e o almoço está para ali, se não der para me mostrar agora para vocês, mas na hora do almoço eu mostro para vocês o que eu estou levando, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixe um like, comente aqui embaixo se vocês acharem do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação gente, aqui está o macarrão que eu vou levar para o almoço e aqui essa torta salgada também para o almoço estou mostrando logo para vocês, e lá, quando eu chegar lá, vou mostrar o restante do almoço que tem que cada um dos irmãos leva, tá? Nós vamos sair agora para a igreja e eu vou estar mostrando tudo para vocês lá, tudo que a gente for fazer pessoal, eu vou gravar para vocês a minha rotina hoje do dia se vocês gostarem do vídeo, não esqueça gente, deixa um like, comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá? então, vamos para o vídeo Música 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 Pessoal, acabamos de chegar na igreja e vou estar deixando essas comidas lá atrás Música Gente, eu coloquei aqui os pratos e a comida quando as pessoas estão chegando, eles vão colocando aqui, tá? aí eu vou entrar e logo mais eu vou fazer mas eu já tô na igreja já, vai daqui a pouco vai começar o culto aí logo mais na hora que a gente for avisar eu volto com vocês, tá? se der eu gravo alguma coisinha pra vocês Música 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 ao Senhor. O corpo deveria fazer o quê? Buscar aos pés do Senhor o arrependimento dos seus pecados. Que venha glorificar a sua santidade. O Senhor esperava, espera, é isso. Esperou para todos que vêm a morte de nós, está esperando agora para os que estão e ainda continua a esperar sobre a questão de mim. O Senhor espera que todos vivam. Pessoal, o cu terminou, nós almoçamos e eu esqueci de gravar o almoço para vocês completamente. Mas nós estamos aqui, ó, jupando suquinho, eu vou mostrar para vocês, quem não conhece, o Gesso ali também, a famosa Dez, que a maioria já até conhece aqui. Essa aqui é a fia dela, ó. Medrô, Dez, quer falar. O vídeo de jaca, doação da irmã Rosa, quem não vê, perdeu. Verdade. E o meu, gente, de amendoim, super deliciou. Bem-vindo demais. A Micaelizinha aqui, que não queria aparecer. E os irmãos ali, ó, uns lá fora. E nós estamos aqui só mesmo, na graça, e comendo mesmo. Depois eu volto com vocês. Antes de finalizar o vídeo, vim aqui indicar o canal lá da Gé Silva, gente. Vou deixar a foto aqui para você estar acompanhando o canal dela, onde ela grava também a rotina dela, faz receita, faz live, mostra o trabalho dela, quando o marido dela é na rosa. E eu vou estar indicando ele aqui para vocês, que ela é uma parceira daqui do canal, gente. Se vocês forem lá, comentem lá no comentário dela, hashtag vim pela Italita, tá? Aí eu vou saber que vocês foram lá, que vocês se inscreveram. Ela é uma pessoa muito amiga, muito parceira, gente. Espero muito que vocês estejam indo lá, visitar o canal dela, tá? Vou deixar o link também do canal dela aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam estar indo lá. Pessoal, vim aqui finalizar o restante do vídeo para vocês, gente. Esqueci de gravar o restante da tarde para vocês. Mas o que deu, no máximo, eu gravei, tá? Essa foi a minha rotina, o meu dia de hoje, o sábado. E eu quero agradecer a vocês por terem assistido até aqui, por estar comigo, gente. Acabei de chegar da igreja, estou com o cabelo todo arrufiado, gente. Troquei de roupa. Mas, o mais é isso que eu fiz durante o dia. Passei o dia na igreja com as meninas, com os irmãos, almoçamos. E voltamos para casa. E agora, estou aqui finalizando o vídeo para vocês, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like, comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!